O Senhor de nossas vidas, iniciamos neste momento mais um ciclo de estudos rogando a Ti, Senhor, nos amparar durante os momentos em que estivermos reunidos em Teu nome sob a égide de Nosso Senhor Jesus Cristo este amigo incomparável de nossas vidas. Seja este um produtivo em que pese as adversidades às quais estaremos, por certo, submetidos os desafios familiares que nos convocarão a uma vivência plena do Teu Evangelho. Que estes momentos, portanto, se revestam em instrumento para que nos comportemos no mundo em conformidade com os Teus ensinos. igualmente divulgamos o Senhor manter este clima de harmonia e paz acolhendo amigos novos fortalecendo os laços de afeto com aqueles que já permanecem conosco já há algum tempo ampliando esta família universal da qual fazemos parte. Envolvamos nossos lares neste instante com os fluidos celestiais de natureza superior a fim de que cremos o clima psíquico necessário para que juntos construamos o melhor entendimento possível acerca do tema que hoje será debatido. Abençoa-nos, portanto, concede-nos uma manhã produtiva e de profícuos aprendizados sensibilizados é sensibilizados. Bom, uma vez mais, renovo votos de estima e apreço a todos. para mim é uma uma alegria revê-los e iniciar mais uma jornada de estudo. É desafiador tudo isso, mas é bastante compensatório tudo o que a gente constrói ao longo de um ano por meio das informações que amplificam o nosso entendimento acerca dos mais variados temas. Isso favorece-nos a que cada um possa contribuir no seu tempo e vocês não fazem ideia do quanto isso é enriquecedor para mim em particular. esse esse grupo é muito muito importante. Acreditem nisso, ele tem uma importância muito grande em particular na minha vida. Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui. Está aparecendo para vocês? não? Não, ainda não. Uai, não. O MIT está compartilhando uma janela. Agora está. Foi? Comecei. Foi ou não? Ainda não? apareceu. Ah, então está. Então está, Joia. Muito obrigado. Então, a expectativa nossa é de analisar mais uma obra de Manuel Florente Miranda. Como a gente tem visto no primeiro livro que estudamos, Nos Bastidores da Obsessão, é como que se Filomeno de Miranda constituísse nos primeiros capítulos, é uma introdução bastante longa, as bases sobre as quais ele constrói toda a sua obra. E como o processo obsessivo não atinge o indivíduo em particular, a família, acaba de alguma forma participando, porque acolhe aquele espírito, porque para com ele possui alguma necessidade de resgate, a primeira história diz respeito a uma experiência que ele tem quando em vida e agora na primeira obra, Nos Bastidores da Obsessão, ele faz o relato deste caso a partir da visão que ele passa a ter quando desencarna. Ele volta na sua memória, recupera as informações e lhe é apresentado o que acontecia na dimensão espiritual. O segundo livro que estudamos, Grediões, Partidos, traz um processo obsessivo violento, cujas causas, como todas as demais, remontam a um passado, e esse passado reclama reajuste, mais uma vez um núcleo familiar é ação marcado por esse processo e tivemos a oportunidade de ver as anomalias ou as desorganizações mentais provocadas pelo processo obsessivo, da mesma forma como tivemos a oportunidade de ver determinadas distonias mentais resultantes não necessariamente um processo obsessivo, mas como uma imposição reencarnatória face ao compromisso que alguns personagens assumiu por meio de comportamentos indevidos, ações inapropriadas em existências anteriores. Mais uma vez, em Tramas do Destino e não se perde essa narrativa de que a obsessão sempre é um reflexo, atinge a família como um todo, mas nesse estudo em particular nós queríamos observar e sem querer antecipar conteúdos da obra, muito irá falar, Filomeno, sobre as questões da auto-obsessão. Isso eu achei muito interessante. A auto-obsessão ela se manifesta, nós teremos a oportunidade de ver, por meio de sintomas difusos, embora sempre tenha um eixo naquilo que André Luiz chama de pensamento dominante, o desejo central da existência de um indivíduo, e quando esse desejo central ele ocupa a sua mente provocando níveis variados de desacerto, o resultado é uma perturbação produzida pelo próprio indivíduo, apenas para que nós nos situemos. Então, é uma obra que eu acredito que será bastante interessante por nós ser estudada. Filomeno, logo no primeiro parágrafo, ele vai dizendo assim, muito difícil, se não de todo improvável, muito difícil, se não de todo improvável, ao estudioso da problemática humana, compreendendo o ponto de vista da unicidade das existências às tramas do destino. Com todo aquele que tentar, e isso eu já fiz algumas perguntas para alguns amigos não espíritas, sem crença definida, como que eles poderiam, por exemplo, com base nas experiências de cada um, nos trazer resposta a respeito, por exemplo, da justiça divina. Nos momentos em que nós estamos vivendo, isso é desafiador. E eu vou fazer uma pergunta, não precisam responder, lógico, é só para que tenhamos uma noção do que Filomeno quer dizer com essa passagem. quem analisa a vida a partir da unicidade, ou seja, desse túmulo, o Espírito criado no momento da concepção, ao morrer, ele demanda a realidade espiritual, lá, guardando a sua destinação, segundo algumas crenças. quem analisa, então, sobre esse aspecto, não se dispõe, ou seja, não dispõe de dados para explicar a justiça divina como falamos, porque há uma pluralidade de sucessos, mas também há uma imensa gama de desgraças, de fracasso em torno dos homens. Então, o momento da pandemia que a gente está vivendo, existem pessoas que estão vacinadas e adoeceram e morreram. Existem pessoas não vacinadas que não adoeceram e morreram. Existem pessoas que não vacinaram, contraíram o vírus, tiveram sintomas graves. Outras tiveram reações fortíssimas, algumas a óbito. Por que essa diferença toda? No início do processo da pandemia, eu me lembro que Edivaldo Franco, em uma das suas palestras iniciais tratando sobre o tema, chamou-nos a atenção de que deveríamos manter uma postura mental a mais saudável possível, entregando a Deus esse controle sobre as nossas vidas, porque eles já sabem de antemão aqueles que irão desencarnar, independente do que vier a acontecer. A gente briga, discute, mas no fundo, se nós analisarmos o processo sob a ótica espírita, o que nós estamos passando, o que cada um passa, diz respeito ao seu passado existencial, aos compromissos que ele traz, ao seu sistema imunológico, reforçado por uma biopsicosfera que está permeada de reflexões positivas ou não, mas mesmo sobre esse aspecto, alguns indivíduos irão desencarnar. Então, como tratar a justiça divina sem olhar essa pluralidade das existências? Também continua, pelo menos, reineziquível tentar abarcar o campo de ação e as ocorrências num todo fixo e complexo. O que é esse campo de ação? É a vida. Irmãos gêmeos que fazem escolhas distintas, gêmeos univiterinos. Um dá para uma profissão, o outro escolhe outra. Um tem uma moral elevada, o outro tem uma moral distorcida, uma visão distorcida da realidade. Duas famílias decidem realizar uma viagem em conjunto, cada um em seu veículo, tomando os mesmos cuidados, realizando manutenção preventiva, a velocidade sempre observada, em um dado momento, uma família sofre um acidente. Quais são, por que motivo uma família acidentou-se e a outra não? Então, ficar restrito ao entendimento a partir de uma perspectiva única do existir é deixar de compreender como a justiça divina irá atuar em nossas vidas. Seria um favorecimento? porque alguns vivem desgraças continuadas enquanto outros vivem sucessos continuados sob a ótica humana? Eu acho que o maior aprendizado dos momentos que vivemos é esse. É reconfigurar o conceito de sucesso, reconfigurar o conceito de saúde, reconfigurar o conceito de templo, pela própria experiência que estamos vivendo. Se a casa espírita está fechada, qual é o tempo que devemos cultuar? É o tempo do nosso coração. É o ambiente doméstico que se transforma em um templo, buscando ter um convívio salutar com os nossos familiares, porque teremos mais momentos de convivência. São momentos desafiadores, por certo, mas isso nos chama a buscar entender a vida sobre um outro aspecto, mas também se torna impossível de tudo realizar numa vida. E esta pergunta eu fiz a um amigo meu evangélico, e eu perguntei a ele, partindo da permissa de que só temos uma vida, como alçaremos o reino dos céus se cotidianamente cometemos pequenos delitos à afeição de pecados, sejam ele pecados venais ou pecados capitais, segundo a teologia. E o pecado venal seria aquele pecado de menor importância. E será que existe erro de maior e menor importância ou todos são erros com consequências diferentes? meu amigo sorriu para mim e disse assim insondáveis são os caminhos do Senhor. Bom, essa é uma resposta estratégica, achei bastante interessante, mas não responde. Na verdade, ela gera um meio de entendimento e nós transferimos tudo para o campo da graça, da, sei lá, uma espécie de sorte. Então, a unicidade impede, impede, porque é humanamente impossível adquirirmos todas as virtudes, todas as virtudes em uma única existência. não há como. Então, nós fazemos esse recorte. Eu espero que não tenha parado a projeção para vocês, eu acabei apertando alguma coisa aqui de forma indevida. eu trouxe esse conceito porque eu fiquei pensando tramas do destino, como eu posso compreender esse conceito de tramas? E aí, foi um significado, pesquisei algo na internet, que é um ambiente que nos ajuda, embora não traga todas as verdades, a trama, olha que interessante, trama e urdidura, né? A trama, essa linha horizontal que percorre as linhas verticais a fim de formar um tecido, um todo harmonioso. O interessante é que quando uma trama passa por uma urdidura, estabelece um ponto, um ponto de contato. Na nossa interpretação, aí eu diria na minha interpretação desse tipo de metáfora ou de paralelismo que é criado para construir o entendimento da palavra destino, compreendemos que a trama são as escolhas que fazemos e que inevitavelmente em contato com um outro, com circunstâncias, com coisas, produzirão um evento. Este evento produzido, que aqui está materializado por um ponto de contato, ele determina a ação seguinte. Porque a palavra destino significa, via de regra, o resultado a que se almeja, quanto futuro a que espera chegar-se. e a preposição de mais o artigo, só a preposição de, ela tem no emprego na frase, pode chegar até 19 compreensões distintas. Mas quando nós usamos trama do destino de o destino, é que a preposição está sinalizando uma direção. então são as nossas escolhas que definem o nosso destino. Então, quando observamos um destino muito carregado de desafios, é porque estes desafios foram tecidos em algum momento. se não nesta existência em existências anteriores. Daí, Allan Kardec colocar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, as causas atuais, mas também trazermos as causas anteriores das aflições. Foram essas construções, esses tecidos, às vezes mal construídos, através de pontos de contato harmônico, nós estabelecemos nós e é preciso desatar esses nós. Esses nós atados produzem um destino, que é uma constituição de vestimenta, esse tecido da vida completamente desarmônico, agressivo, são esses tecidos ásperos. Eu não entendo muito de tecido, não. Quem entende é a minha esposa. Ela é desperte quando você vai comprar um tecido com tantos fios, eles são mais macios, acolhedores, confortáveis. Bom, às vezes eu acho que o tecido que eu construí está mais parecido com um pano de chão. áspero e se não tomar muito cuidado fere mais do que ajuda. Eu acredito que é neste sentido que Filomeno usa a palavra trama para nos trazer a compreensão desse desse tema. Dando sequência, ele vem e nos traz um entendimento interessante. Portanto, haja vista as informações que surgem em contestação ao entendimento de que a vida seria essa experiência centrada entre berço e túmulo tão somente, os questionamentos começam a surgir por meio da filosofia, lá nos inícios do iluminismo, criando as bases para as quais a doutrina espírita surgisse no final do século XIX, contestando essa predestinação pela graça. Olha, então, existem aqueles homens escolhidos, mas por que em uma mesma família alguém nasce com saúde e outro com doença? Deus escolheu que um sofresse e o outro não, assim de forma aleatória, se o Espírito fosse criado no momento da concepção, por que impõe um sofrimento sem causa anterior àquele que é criado num momento específico designado por Deus. Então, essa predestinação pela graça, esses favorecimentos advindos de algumas interpretações teológicas estão ruindo, não somente porque o Espiritismo apresenta uma estrutura lógica, mas porque as religiões estão começando a perceber isso. Deus, ele não faz acepção de pessoas segundo o apóstolo Pedro. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, ele quer haver uma justiça, uma causa que justifique essas anomalias. da mesma forma como caem por terra as concessões pelo ingresso no paraíso. E isso, durante muito tempo, nos levou a pensar assim, poxa, fulano é abençoado por Deus, olha que vida plena, não passa dificuldades, ele tem muitos recursos. Será que essa é uma alma criada para um trânsito fácil pela vida para usufruir todas as benesses da vida enquanto o outro sofre? Por qual motivo? Então, se o ingresso no paraíso passa a ser contestado, as punições infernais da mesma forma. E alguns ficam se questionando, poxa, é bastante interessante, eu tenho uma vida sofrível. E Jesus disse que bem-aventurados aqueles que choram ou os aflitos porque serão consolados. E eu sei que eu sofro porque eu faço escolhas erradas, mas as minhas escolhas erradas não estão pautadas num desejo de magoar o outro, mas sim porque talvez eu ainda não aprendi a escolher o certo. Será que essa pessoa está eternamente condenada ao mal? Aos que negam a existência de um criador, mas ao olhar para o universo com bilhões e bilhões de estrelas que gravitam umas em torno das outras num perfeito equilíbrio, isso derruba essa teoria da predominância do caos. Então, o primeiro momento de Filomeno é bastante filosófico e muito enriquecedor para todos nós. E aí ele traz agora um recorte interessante que a perspectiva de que a imortalidade mesmo diante desse entendimento que ainda vive em algumas mentes, a imortalidade triunfa sobre os negadores. Porque muitas são as provas, muitas são as experiências passadas por pessoas não-religiosas, levando-nos à compreensão de que há uma perspectiva inter-existencial que precisamos descortinar. Ele traz, então, os homens inter-existentes, os homens psi e os fenômenos de que são injetos impõem urgente reconsideração nas ideias e opiniões preconceituosas. tem dois livros que eu adquiri e que eu estou lendo para servir de base também para os nossos estudos. Um é Saúde Mental, o outro é Psiquiatria Iluminada. Até vou pedir aqui se a minha esposa que ela já está começando a fazer o almoço. Se ela puder pegar o outro livro que está lá na cabeceira da minha cama há um fato interessantíssimo. Esse Saúde Mental ele é escrito por um psiquiatra mineiro espírita, trabalhou muitos anos no Hospital Espírita André Luiz de Belo Horizonte e na Associação Médica Espírita de Minas Gerais. Para que a gente tenha ideia dessa questão do homem psíquico. a minha esposa está cuidando da beleza. Não está fazendo almoço não, mas ela trouxe o livro aqui. Saúde Mental do Dr. Jaider Rodrigues de Paulo. Ele narra inúmeros casos da sua experiência clínica e como esses casos foram tratados à luz do espiritismo valendo-se do Hospital Espírita Hospital Psiquiátrico André Luiz que eu acho assim as cidades que conseguissem constituir esse tipo de tratamento seria um ganho exponencial. E tem um caso muito interessante e que é bastante significativo para o que nós propomos nesse momento era uma senhora que trabalhava em uma residência de pessoas com recursos já há muito tempo e por muito tempo trabalhar adquiriu a confiança então deixou de ser uma simples servidora para ser uma amiga e ela vinha apresentando comportamentos estranhos que do nada ela tinha uma espécie de tontura gritava de dor caía no chão e do seu ouvido saiam larvas e sangue. Num destes eventos as suas patroas amigas recolheram as larvas e levaram a consulta junto ao doutor Jaider ele achou tudo aquilo muito estranho pediu uma análise de um cotorrino e disse olha o ouvido está um pouco é como se fosse um pouco avermelhado mas nada que represente uma infestação por larvas foram caminhadas então para a internação ela ficou alguns dias se recuperou de pronto os eventos não mais aconteceram e ele solicitou em paralelo uma consulta à equipe mediúnica que dava suporte aos casos e a informação foi que ela era uma médium de efeitos físicos e aquilo foi um evento que ocorreu para chamar a atenção daquela pessoa da necessidade dela desenvolver a sua mediunidade vejam os médicos não tinham respostas como que uma larva sai do ouvido sem que houvesse uma infestação por larvas então justamente é este ponto que Filomeno vai chamar a atenção os homens psi e os fenômenos de que são objeto impõem urgente reconsideração nas ideias e opiniões preconceituosas nós vamos fazer uma pequena pausa na análise uma pequena pausa na análise de Filomeno e vamos mergulhar numa perspectiva de entendimento desses conceitos homens psi e fenômenos nós comecemos os chamados fenômenos psi eles surgem essas denominações a partir da meta psíquica que é uma ciência surgida em França para tentar de alguma forma não contrapor-se mas apresentaram uma explicação científica para alguns fatos que eram observados na França na época em que surge a doutrina espírita Charles de Richer é um dos seus representantes nós temos Ernesto Bozano também embora Gabriel Delany não tenha participado das pesquisas francesas ele tem uma participação bastante efetiva nas obras e pesquisas por ele produzidas então são três conceitos que hoje são derivados dessa dessa ciência que já não existe mais os fenômenos psi chamados psigama seriam os fenômenos cognitivos todo aquele fenômeno que traz em si informação conteúdo ou ocorrem na esfera mental do sensitivo seriam os fenômenos de natureza inteligente trazidos em o livro dos médiuns por Allan Kardec os fenômenos psicopa seriam aqueles físicos cinéticos de aparição de corporeidade aos quais Allan Kardec dá o nome de fenômenos de natureza física então nós temos os fenômenos intelectuais ou inteligentes e os fenômenos puramente de natureza física mas se nós analisarmos o fenômeno mediúnico ele exige a participação de um intermediário de tantas evidências surgidas apresenta-se portanto mais uma denominação chamada psiqueta que são os fenômenos mediúnicos e aí sim os fenômenos psiqueta mediúnicos podem ser inteligentes ou de efeitos físicos e os psicopa e psigama seriam os fenômenos de natureza anímica cognitivos ou de efeitos físicos a telecinesia veremos um pouco mais à frente que é o movimento de objetos apenas pela força da mente do sensitivo não é um fenômeno psiqueta é um fenômeno psicopapa de natureza cinética já é aquele indivíduo que tem a capacidade de mover um objeto pela força da mente sim a explicação que Kardec dá é que o sensitivo o médium ele no processo de expansibilidade do seu corpo espiritual envolve aquele objeto e a expansão do seu próprio perespírito faz com que aquele objeto se mova em determinada direção sob o efeito da sua vontade Kardec ele descortina esses fenômenos e a ciência por negar a si própria a imersão em o livro dos médios cria as suas próprias denominações nós as estamos trazendo apenas para que compreendamos como o estudo acontece do lado científico e o porquê que Filomeno chama a atenção de que essas evidências elas nos convidam a reconsiderar uma série de conceitos Charles Recher em uma de suas obras tem essa assertiva que eu acho de fundamental importância para este momento e trata muito da questão dos nossos sentidos diz ele assim o mundo real emite vibrações em torno de nós o mundo real é o mundo percebido pelos nossos sentidos os que possuem a chamada percepção extrasensorial ou os médiums de natureza seja no campo da evidência da audiência da psicofobia percebem uma realidade que transcende o mundo físico mas é é o mundo real não é o mundo imaginário então o mundo real emite vibrações em torno de nós algumas dessas vibrações são percebidas pelos nossos sentidos por exemplo o som que chega até vocês neste momento é uma forma de vibração que atinge o sentido da audição e o cérebro ele cata essas vibrações e a mente faz análise outras dessas vibrações não perceptíveis a nossos sentidos são apanhadas pelos nossos aparelhos de física então há infra-somos que nós não percebemos mas instrumentos apropriados registram são sons de baixíssima frequência continua o chefe mas há ainda outras não recebidas pelos nossos sentidos nem pelos nossos aparelhos de física que agem sobre certas inteligências humanas revelando-lhes fragmentos da realidade é lógico ele vai equivaler de uma linguagem científica para trazer em suma o que nós já estudamos há um tempo atrás e que temos os mais variados sentidos cada sentido tem um aparelho receptor um dispositivo receptor específico a audição nós temos os canais auditivos todo o sistema que compõe o complexo fenômeno da audição a visão nós temos os olhos o paladar as copilas gustativas o olfato o nariz com as suas células especializadas então são estímulos vibracionais ou químicos que são transformados em estímulos elétricos dentro do cérebro e processados pela mente e os mediúnicos têm como dispositivo receptivo a glândula pineal em que a ciência vai abrindo campo para reforçar a tese espírita que nos é apresentada mas já que falamos de fenômenos vamos tentar entender este conceito estudando a obra eu acho até o ano passado eu fiz referência a este livro Espiritismo e Psiquismo de Alberto de Souza Rocha também fica aqui a indicação para aquele que achar interessante também é um médico e ele vai dizer assim bom chamamos fenômeno por fato em si tá só que ocorre um fato esse fato para acontecer ele é resultante de modificação ou movimentação de energia porque tudo é energia a energia quando ela está em baixíssima frequência a matéria se condensa e se torna perceptível aos olhares às sensações então uma aparição de um espírito uma materialização a aparição é o fato este fato é resultante de uma modificação ou movimentação de energias responsáveis pelas vibrações percebidas porque se este espírito se materializa à minha frente a simples presença dele altera o padrão vibracional daquele ambiente aquela vibração em forma de ondas luminosas atinge os meus olhos estou falando de uma aparição estou falando de evidência mediúnica aquele fato em si é um fenômeno ok esses fenômenos portanto podem ser normais os fenômenos normais são aqueles as ações da personalidade os reflexos os hábitos os nossos condicionamentos a memória o raciocínio porque isso veremos um pouco mais à frente que existem fenômenos que estão relacionados à memória criptominésia hiperminésia e a hiperminésia gera uma modificação vibratória só que ela é percebida pela mente nós veremos um pouco mais à frente existem fenômenos de natureza anímica produzidos estes pelo próprio indivíduo existem os fenômenos de natureza espirítica ou espírita produzidos pela vontade daquele agente espiritual que o realiza e existem fenômenos que são mistos existem componentes anímicos presentes existem componentes espiriticos ou espíritas e entra também os fenômenos normais esses são fenômenos de natureza mista opa mas para que um fenômeno aconteça um estado tem que existir estado é o conjunto de condições que propicia a realização ou antes a ocorrência do fenômeno então há fenômenos que ocorrem em estado de vigília há fenômenos que ocorrem no estado de sono há fenômenos que ocorrem sob hipnose em estado sonambúlico cataléptico letárgico em êxtase e há os intermediários o estado intermediário em que ocorre um fenômeno chamado de transe transe o transe é esse estado de consciência entre a vigília e o sono em que uma série de ocorrências podem dar-se no campo do médium ou do sensitivo fazendo com que ele tenha uma percepção mais ampliada da realidade alguém pode falar por ele alguém pode por ele escrever aí são fenômenos de natureza mista há um agente espiritual agindo sobre o médium aí os seus fenômenos normais de memória de hábitos passam a trabalhar então há um fenômeno de natureza mista há um fenômeno da vidência da audiência estão compreendendo essa construção e quanto é interessante nós fazíamos esta análise para que entendamos de que há um evento ou um fenômeno de natureza psi citeta pediúnico requer para que eu compreenda o que está acontecendo comigo requer do indivíduo estudo porque muitos são os fenômenos que nós veremos agora pelos quais nós passamos sem nos darmos sequer conta disso mas vamos começar uma análise porque é interessante nós compreendermos isso já que falamos em fenômenos anímicos e já somos de certa forma doutos nos ditos fenômenos mediúnicos ocorrem fenômenos anímicos que são processados na esfera do nosso consciente portanto basicamente esses fenômenos acontecem quando eu estou em vigília tá e há fenômenos anímicos processados na esfera do nosso inconsciente e veremos quais são eles por exemplo a telepatia a telepatia é a comunicação que acontece entre duas mentes sem a participação dos sentidos físicos alguns autores diferem telepatia de transmissão de pensamento por quê? por exemplo para Charles Richer a telepatia ocorre entre pessoas que nutrem afeto umas pelas outras a transmissão do pensamento não estaria submetido a essa precondição eu posso pensar em algo e alguém receber o meu pensamento então a diferença seria o vínculo afetivo o que não altera o seu conceito em si de comunicação que ocorre sem a participação dos sentidos físicos a psicometria é o conhecimento adquirido pelo indivíduo com o contato de objetos pertencentes à pessoa ou época desejada agora não nos esqueçamos todo fenômeno anímico pode ser potencializado por um fenômeno misto eu posso ter uma capacidade telepática amplificada pela realidade espiritual quando isso acontece nós temos a psicofonia por exemplo no caso da telepatia existe uma psicometria mediúnica é o médium psicômetra quando entra em transe o potencial que ele possui pode ser amplificado pela presença de um espírito orientador um outro fenômeno anímico é a clare vidência que é a percepção de imagens ou acontecimentos sem o concurso dos sentidos físicos vejam mais comuns nos estados de sonambulismo natural ou provocado mas pode ser que numa caminhada à beira-mar o indivíduo ele module alguma coisa na sua consciência e ele passe a perceber imagens acontecimentos há distância quantas vezes isso não nos acontece eu já ouvi inúmeros relatos alguns possuem essa capacidade anímica mais intensa alguns acontecem de sobressalto as mães tem essa possibilidade acontece algo com o filho e as vezes elas veem a cena imediatamente entra em contato e a descrição do fato ela é precisa certa feita eu tive essa experiência com um chefe meu eu estava num domingo tinha um evento muito significativo na segunda-feira e eu por tomado de uma espécie de susto e fulano e eu vi algo confuso meio que um acidente imediatamente liguei para ele quando eu liguei ele estava a segunda ele o cara pô Marco Antônio sofreu um acidente agora eu estou aqui deitado na estrada não sei dizer foi algo impactante na minha vida eu falei caramba o acidente não tinha um minuto de acontecer eu não vi o acidente em si eu vi os efeitos as consequências imediatas mas eu não sei descrever como isso aconteceu é um fenômeno de clara evidência só aconteceu uma vez há um fenômeno de dupla vista ocorre quando o espírito se desdobra sem que o corpo esteja adormecido a pessoa vê ouve e sente além dos limites dos sentidos humanos podendo durante a dupla vista ter pressentimentos embora consciente apresenta um estado psíquico alterado com olhar vago como se olhasse sem ver este é o conceito de dupla vista nós veremos que é diferente de bilocação e de bicorporeidade há um desdobramento há um desdobramento do corpo espiritual que é importante alguém do nosso grupo de estudo seja cometido de um fenômeno anímico desta natureza vai observar além da tela do seu celular além da tela do seu computador vai olhar para um lado vai ver os espíritos que aqui se encontram as conversas com ele verá eventos à distância na rua não é evidência não é porque essas imagens elas se sobrepõem as realidades elas num primeiro momento se confundem e difícil é distinguir o que é real do que é real no sentido existência material daquilo que é dimensão física então há um desdobramento do corpo espiritual ampliando o que a pessoa vê ouve e sente ok a clara e a audiência é a percepção em termos de vibração vibração sonora acompanhadas ou não de imagens então na clara e a audiência eu posso apenas ouvir de forma mais amplificada conjuntamente com o som vir imagens mas também é essa percepção ampliada da realidade outros fenômenos anímicos que ocorrem no consciente aí está a bicorporeidade e bilocação qual é a diferença na bicorporeidade você tem o seu corpo espiritual no local para o qual ele está projetado lá ele se apresenta então as pessoas são capazes de ver o corpo espiritual no segundo destino ou no segundo local a bilocação não você tem a visão do que acontece no outro local você tem a audição você tem todas as sensações mas não há a materialização do duplo no outro ambiente eu usaria o mesmo conceito mas eu estou colocando essa diferença porque alguns autores chegam a este detalhe de diferenciar bicorporeidade porque bicorporeidade dois portos o físico está em algum local é lógico e a atividade consciente agora na bicorporeidade está no local que requer maior atenção a origem do corpo físico o indivíduo entra num estado meio que letárgico para que a atividade seja desenvolvida num segundo ambiente na bilocação não o corpo físico também permanece num estado muito semelhante à letargia mas no segundo ambiente ele apenas tem as percepções é diferente de dupla vista porque na dupla vista não há projeção do duplo no segundo ambiente o indivíduo de onde está ele tem a percepção do que acontece à distância está dando para entender pessoal se tiver alguma dúvida por favor é que eu não estou vendo as mãozinhas levantando não pode abrir o áudio e quando a pessoa tem isso tudo e mais um pouquinho é preciso é preciso assim toda experiência de natureza anímica ela é válida mas é possível é possível mas é bem mais provável que ela tenha uma uma ordem de fenômeno fenômeno anímico é predominante e os outros lhe são consequência e é muito difícil nem dar a assertiva e nem negar a experiência do outro porque quem vive a experiência é o outro a dificuldade é a interpretação do que acontece porque às vezes eu posso ter uma capacidade de dupla vista e porque os meus registros sensoriais estão amplificados eu posso ter a falsa interpretação de que eu estou em outro ambiente a assertiva maior no caso por exemplo da bicorporeidade é que alguém efetivamente referente a experiência fulano eu te vi em tal local em tal momento mas peraí eu vi você mas eu não estava não eu vi você estava assim então é preciso que nós tenhamos algumas informações complementares para que eu tenha certeza agora a bilocação ela é uma espécie de desdobramento muito natural nas experiências mediúnicas porque o corpo do médium está na sala mediúnica e o corpo espiritual dele está em atividade em um outro ambiente quem é que vai narrar isso com assertividade é o indivíduo que passa pela experiência às vezes eu tenho apenas a clara evidência ou uma clara audiência mais amplificada a minha clara audiência amplificada que eu tenho imagens e sons e se eu estou em transe na reunião mediúnica pode ser utilizada pelos espíritos para favorecer determinados atendimentos então nós estamos tratando de experiências anímicas e essas experiências anímicas são utilizadas em ambientes de prática mediúnica então cada um faz o seu relato eu acho interessante escrever isso terminou uma reunião mediúnica vai para o papel e escreve o que passou o que vivenciou e depois vai tentando identificar vejamos por exemplo esse estado de êxtase é um estado sonambúlico profundo a característica é a perda pela perda ou extrema redução da consciência dos eventos que acontecem ao redor do estático alterações emocionais e um certo sentimento sagrado quem é que entrou em o maior exemplo de êxtase que temos notícia foi de Paulo Apóstolo de Paulo Apóstolo ele entra em êxtase vê uma luz ele sente algo tão profundo indescritível ao mesmo tempo não é um transe você tem algo um fator externo motivador um evento de natureza qualquer que muda a nossa consciência e aquela experiência ganha uma significância que por mais que queiramos trazer em palavras nós não conseguimos esse sentimento profundo de sagrado segundo os autores em especial Alexander Aksakov é um mecanismo básico por meio do qual a alma se emancipa é uma experiência do indivíduo não é uma experiência mediúnica vamos aqui dar um exemplo vamos supor que você faça uma viagem a Tailândia a Tailândia é repleta de símbolos de templos e diante de um templo qualquer daquela maravilha arquitetônica vibracional você para e começa a sentir o bem-estar inefável tudo que está ao seu de redor perde sentido entra no estado de contemplação profunda divisa uma realidade transcendente são narrativas que sinalizam experiência de êxtase um outro fenômeno anímico é a transposição dos sentidos nós já até tratamos em alguns momentos é quando um sentido ele passa a ser vivenciado por áreas do corpo humano imprevisíveis por exemplo o toque das mãos poderá indicar ao sensitivo a cor de um objeto o gosto ver pelo nariz ouvir pelo joelho falar pelos cotovelos imagina ver pela nuca é como se nós tivéssemos uma câmara de ré imagina deve ser uma experiência muito estranha mas por que isso quando encarnado nós temos sentidos específicos para lidar com a realidade objetiva na dimensão espiritual isso já não acontece porque as sensações elas são em 360 graus ela é em qualquer ponto que nós toquemos que haja uma aproximação o espírito tem a percepção do conjunto essa transposição dos sentidos acontece na experiência de encarnado temos a pré-cognição e retro-cognição é o conhecimento paranormal do futuro ou do passado agora olha que interessante premonição é diferente de pressentimento a pré-cognição é uma intuição acentuada de que há uma ação ou um evento irá acontecer ok então na pré-cognição a assertividade do que se prevê ela é muito próxima é como se de escala de 0 a 100 vamos supor que norma neste momento tivesse uma premonição da ocorrência de um evento qualquer o grau de certeza dessa ocorrência é próximo de 100 no pressentimento é uma hiperestesia o que é hiperestesia é uma é uma sensação mais intensa estesia vem de sentimentos é um sentimento mais intenso de que algo está com alta probabilidade de ocorrer aí eu tenho um pressentimento de que alguma coisa ruim vai ocorrer então é uma hiperestesia ok Tatiana só um minutinho já lhe passo a palavra tá eu sinto que algo irá acontecer se for uma coisa ruim qual é o conselho dos espíritos que entremos em prece pode ser que aquela sensação desagradável seja resultante apenas de uma influência espiritual negativa a prece desconstrói aquela influência e o que era pressentimento se esvai na pré-monição não a pré-monição lhe dá um grau de certeza de que um evento e aquele evento ele vem descritivo se ele está difuso indefinido ele está mais para o campo do pressentimento diga Tatiana por favor Marco quando você estava falando da pré-monição eu lembrei de uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos atrás mas aí lembrou do que você falou que teve mais ou menos é que o seu chefe um senhor passou do meu lado passou nunca tinha visto na minha vida só que a gente morava no mesmo bairro ele passou do meu lado e quando ele passou eu vi uma cena de acidente um carro capotando na estrada só que aí eu falei eu tive uma cena de filme que você lembra eu fui para casa e tal comentei com uma amiga minha eu já conhecia o Espiritismo mas não era assim ia de vez em quando não tinha noção de nada hoje eu tenho comida e aí passou um mês depois uma amiga pegou e comentou que o rapaz e tal sofreu um acidente o carro capotou e morreu aí eu não sabia quem era quando ela falou eu tomei um sujo um choque eu falei meu Deus mas eu fiquei com isso na minha mente eu tenho uma amiga que sabe quase tudo que acontecia quando eu tinha falava só que eu me esquecia mas você falando eu lembrei eu não sei o que foi isso entendeu premonição porque ao ele passar próximo de ti porque ele já estava perto de um evento determinante na vida dele pelos seus os seus a sua potencialidade anímica e provavelmente há uma provável um provável potencial mediúnico você captou aquela informação você não precisou o momento mas quando a gente tem esse tipo de evento ele não vem assim ela vai acontecer com fulano é raro isso vir de forma determinada desculpa ele faleceu nessa mesma semana só que eu só fiquei sabendo assim um dia depois que eu vi ele faleceu mesmo só que assim eu fiquei sabendo depois de um mês porque assim eu não tinha contato entendeu só foi pra eu saber mesmo você vê que o evento estava tão próximo que você captou por que que às vezes a premonição não dá uma noção de tempo para nós o ser humano é um bicho curioso da zorra imagina que alguém diz assim fulano vai morrer aí você desavisado que é você não necessariamente você viu Tatiana vou usar eu eu aí ligo pra fulano olha tem uma pra te contar agora você está preparado pra ouvir não diga aí o outro é curioso também né rapaz tu vai morrer pronto acabou e se o cara morre mesmo ainda vão dizer que eu matei então o mundo espiritual é sábio o que se estuda é por que que determinadas pessoas tem essa experiência diga Mônica bom dia gente é o seguinte essa questão da premonição quando eu vou no caso comigo foi também há bastante tempo é eu sonhei com o fato eu vi o fato no sonho e depois aconteceu tudo que eu vi no sonho né o fato que eu vi no sonho aconteceu no sonho só que no sonho eu via uma pessoa saindo no caixão e essa pessoa era muito próxima a mim e eu acordemos chorosa e tal só que aí aconteceu o fato só que essa pessoa é de uma certa forma foi retirada daquele momento do desencarne mas o acidente aconteceu aconteceu e não chegou a ser um acidente assim que houve óbitos mas aconteceu eu vi claramente o que o modo como foi o jeito como foi e eu estava presente no momento é só que na hora do acidente eu não estava mas que eu vi o acidente todo antes eu vi é interessante né não sim é que no seu caso Mônica a premonição ocorreu no sono tá todo o evento que acontece no nesse estado de emancipação da alma ele quando nós voltamos ao estado de vigília ele invariavelmente traz um certo nível de imprecisão isso é muito natural que o seja porque as experiências na dimensão espiritual elas muito dificilmente são retidas de forma clara na mente consciente veja que você viu o evento mas também viu um caixão então houve um grau de certeza de 80% talvez não é não é um demérito à experiência estou dando uma explicação das diferenças a premonição quando acontece no nível consciente o exemplo que Tatiana nos trouxe ela também não tinha noção de quando ia acontecer e assustou-se e nem de uma maneira imediata linkou uma coisa com a outra e isso acontece para nos preservar preservar o indivíduo mas também aquele que irá passar por um determinado evento qual é o nosso papel penso eu se alguém de nós passarmos por uma experiência dessa natureza não é impedir o outro de fazer o que quer mas talvez olha você vai viajar olha peça a Deus proteção porque o futuro ele é muito incerto não está no domínio da nossa vontade e as interpretações que temos podem ser imprecisas essa premonição ela pode ver apenas como algo que ajude o outro a preservar poxa eu ia viajar não me atentei para a necessidade de olhar os pneus aí Mônica me advertiu olha poxa troca os pneus veja os freios e essa ação pode diminuir o efeito adverso que provavelmente poderá ocorrer com ele ou não se estiver dentro dos desenhos o caso é que nós não estamos entrando no mérito da experiência que não nos cabe julgar mas em como explicar essa experiência acho que seria até o nosso objetivo e é interessante que você trouxe que a sua experiência foi em nível de emancipação da alma ou seja o fenômeno aconteceu no sono e o sono era o estado lembra que um fenômeno é um evento que depende de um estado ou pode ocorrer em vigília ou em sono em êxtase em letargia em catalepsia ou em transe o seu aconteceu a mesma premonição que Tatiane mas em sono a da Tatiane foi em vigília diga Tatiane eu só queria te perguntar uma coisa assim você não tem a ver agora com esse momento aqui eu queria tirar umas dúvidas porque assim durante a aula não dá vai tomar muito tempo às vezes até corta ali é do raciocínio algumas dúvidas você tem algum encontro com um grupo de estudo a nossa instituição porque ela é pequena ela funciona normalmente todo sábado cinco e meia da tarde quem quiser ter algum diálogo pode chegar marca pelo celular aí a partir das cinco horas a gente troca algumas ideias faz uma reunião de acolhimento ou de esclarecimento estamos lá tem álcool em gel e lá de máscara tá bom então eu entro em contato com você tá bom fica bom obrigada tchau a outra experiência anímica é a memorização o Marcos pois não então a premonição pode acontecer através do sonho do sonho e a retro retro cognição quando ele é pronto e já vou também é esse a premonição e retrocomunição normalmente acontecem em estado de vigília mas pode acontecer também em estado de emancipação da alma como o sono entendeu mas também pode acontecer em transe o que eu quero caracterizar que isso é um fenômeno do indivíduo é ele que acessa uma informação do passado não é um espírito que está lhe apresentando é a capacidade da alma do sensitivo mas você pontuou de forma bem precisa a retrocomunição é o conhecimento do passado agora veja não é recuperação de memória viu gente vou dar aqui um exemplo de retrocomunição você está se preparando está fazendo um estudo sobre arqueologia e se depara com algo não tem pra onde ir tem um achado um achado um achado de valor histórico cultural e aí o arqueólogo olha 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 se ele for um indivíduo sensitivo e se ele for psicômetro ele vai ter as informações que os livros não registraram e a partir dessa experiência ele vai fazer links para tentar encontrar material que exista que consolide essa retrocomunição é o conhecimento paranormal e não a recuperação de informação que a recuperação de informação está relacionada aquilo que existe já em nós de inconsciente de experiências de vidas passadas é um pouco diferente não sei se agora eu fiz mais fácil de entender porque há conhecimento que eu não detenho se eu não detenho e eu recupero porque ocorreu em um ano passado é retrocomunição e não regressão de memória seja ela induzida ou espontânea porque a recuperação de memória é a memória que ele possui a retrocomunição não é o conhecimento do passado que ele não viveu foi vivido por outra deu para entender agora? sim e o déjà vu? o déjà vu é a experiência vivida pelo indivíduo se é pelo indivíduo é uma recuperação de memória que ele possui tá bom? sim massa então a memorização pré-agônica os estudiosos dizem que é a visão cinematográfica que nós temos nos momentos agônicos da existência vocês já ouviram falar aquela expressão um filme passou na minha mente provavelmente aquele indivíduo estava enviando um momento de agonia essa experiência ela é muito registrada nas pessoas que passaram por afogamento e sobreviveram e relatam que um filme ou diante de um acidente gravíssimo em que ficou entre a vida e a morte não é a experiência de quase morte é no momento em que se está vivendo a pré-agonia da morte aquela agonia eu vou morrer eu vou morrer vou morrer vou morrer e aí eu só pensava nos meus filhos eu vi os meus filhos quando eu fui pequeno eu me lembrei do casamento eu vi a minha mãe essa memória pré-agônica que surge como um filme também é um fenômeno de natureza anímica mas e os passados os processados esses fenômenos anímicos processados na esfera do inconsciente também denominados de personismo segundo o espírito Camilo no livro Correnteza de Luz psicografia de ah meu Deus o médium eu vou falar politicamente incorreto Raul Teixeira eu ia chamar de negão porque eu gosto eu acho eu admiro muito ele mas como nós estamos num ambiente que entende não é nenhuma expressão depreciativa mas sim de forma carinhosa também denominados de personismo seriam aqueles que estariam relacionados com a intimidade do sensitivo esses fenômenos estão abrigados e designados porque estão dentro da nossa memória seja o passado atual ou o passado mais remoto são as sugestões arquivadas os processos psicológicos das camadas internas da personalidade as lembranças de outras vidas e veremos quais são elas percepção do desconhecido tá é uma percepção sensorial extraordinária sobrevinda olha só você vive uma experiência de transe de sono sonambulismo até mesmo em vigília em estado de contemplação mas essa percepção sensorial fora do comum só surge após essas experiências vou aqui dar um exemplo imaginemos que a senhora querida dona Regina Rocha esteja fazendo um estudo sobre geometria espacial quatro problemas lhe são apresentados ela consegue resolver três e falta um cuja solução ela não consegue naquele momento encontrar vai descansa dorme quando acorda eis que surge a resposta é um exemplo de percepção do desconhecido essa percepção sensorial extraordinária que surge após o transe após o sono após o sonambulismo há algo no inconsciente que trabalhou durante esses estados que fez com que o raciocínio e a memória recuperada favorecesse na solução do problema o automatismo psicológico são lembranças que surgem atuais ou passadas e elas surgem à rebelia ou seja não estão sujeitas à vontade em momentos especiais ocorridos nos estados em que nossos atos são produzidos de forma inconsciente e aqui eu vou dar um exemplo bastante interessante conta-nos o autor Alberto de Souza Rocha que determinado professor quando em visita ao Vaticano conduzindo uma turma de alunos e ele não era italiano ao entrar dentro daquele ambiente ele imediatamente passa a falar não na sua língua nativa mas em latim porque ele estava no automatismo psicológico que era a sua língua a sua estrutura idiomática corriqueira e os alunos estavam entendendo só que o inconsciente por estar presente em um ambiente provavelmente que lhe era favorável ou no qual já teve alguma experiência reencarnatória fez com que ele começasse a falar em latim vai explicar isso quando ele se deu por conta imediatamente ele volta à sua língua nativa então é um fenômeno que ocorre no inconsciente resultado de um automatismo psicológico porque são lembranças da existência atual ou de existências passadas que surgem a revelia ou seja nós não exercitamos a vontade eu acho muito interessante por exemplo quando eu estou dormindo eu falo inglês fluente falo espanhol fluente mas quando acordo eu sou um analfabeto é the books on the table mas no sonho eu dialogo converso do palestra imagina se um disso acontecer comigo em um ambiente é por automatismo psicológico são lembranças provavelmente que surgem a revelia da minha vontade porque se eu tiver vontade a coisa não vai sair aí amanhã eu preciso dar uma palestra em inglês não vai sair em inglês vai sair em português vou precisar de um tradutor intérprete para mim ou seja não há um controle não há um controle não o que acontece quando você se apercebe do fenômeno você imediatamente bloqueia aquilo não é usual entendeu Verônica você não tem um controle da ocorrência mas quando você toma tempo do que está ocorrendo peraí o próximo está indo para o lado que eu pensava a regressão de memória é a imersão em eventos passados obtidos experimentalmente para métodos de análise psicológica por meio da hipnose é um fenômeno de natureza anímica utilizada por terapeutas especializados não regride a memória a momentos desta existência ou de existências anteriores a esta tá um outro fenômeno anímico inconsciente é a esterilização da sensibilidade é essa ampliação do campo de percepção resultante do deslocamento do perespírito essa esterilização da sensibilidade pode produzir ou a anestesia os iogues por exemplo eles conseguem por meio de mecanismos de meditação o deslocamento do perespírito esse deslocamento é a ampliação da sua área de registro e esse deslocamento pode ser a tal ponto que o corpo físico torna-se insensível então ou ocorre a anestesia ou a hiperestesia a hiperestesia é toda a percepção se manifesta de uma maneira intensa amplificada a dor é mais intensa os sons são mais intensos isso vem do inconsciente porque do inconsciente eu preciso agora mudar o meu sair do estado de vigília e ir para um estado de trânsito então isso não acontece com o médium na sala mediúnica começa a perceber sons presenças vibrações porque a sua sensibilidade ela está exteriorizada porque o transe favorece esse deslocamento do perespírito e às vezes o deslocamento é tão intenso que ele tem o que se chama desdobramento então o desdobramento é resultante de um processo de deslocamento acensuado da sensibilidade por isso que o médium em desdobramento ele tem um registro mais intenso do que acontece a experiência mediúnica desse deslocamento ela é muito carregada de tons de coloridos de odores às vezes são odores putrefatos incomodatícios a visão aquele quadro tenebroso às vezes mas de quadros maravilhosos então a exteriorização da sensibilidade é um fenômeno anímico que favorece a mediunidade que o médium possui por isso que a base da experiência mediúnica são as faculdades anímicas que nós possuímos daí dizia-se que nunca há um fenômeno mediúnico puro há sempre a participação do médium então quando se fala em animismo não é as alterações as modificações de conteúdo mas sim qual é a participação qual é o potencial é lógico que as interferências esses conteúdos emocionais fazem parte desses automatismos psicológicos fazem parte podem alterar significativamente a comunicação sim gente já são 10 e 24 eu nem vi olha o tempo voou então vou adiantar um pouquinho Marcos rapidinho só para confirmar que você é bastante preciso nas colocações das palavras a emancipação da alma acontece durante o sono é quando você fala sobre deslocamento de espírito desdobramento é em estado de transe é diferente isso ok ok obrigado por que que se fala desdobramento porque você tudo isso que se fala assim há desdobramento bom é um termo que nós poderíamos simplesmente reduzir assim é um estado de emancipação da alma é porque às vezes o desdobramento ele é provocado pela ação magnética do espírito que orienta o médium no caso do sono é uma faculdade inata do indivíduo o sono fisiológico todos nós o possuímos o desdobramento em prática mediúnica poucos possuem essa capacidade de projeção na dimensão espiritual seja porque ele possui essa faculdade anímica ou porque dadas as características da sua exteriorização da sensibilidade um médium um espírito que o guia incide sobre o médium com carga magnética tal que o projeta na dimensão espiritual a base do fenômeno é a mesma pois não Marcos pode termine só faltam dois siga mais adiante no tempo faltam dois slides só então vá no seu tempo beleza não tem problema nenhum a memória extra cerebral é a lembrança são lembranças anteriores a morte do corpo anterior a memória extra cerebral são esses eventos recuperação espontânea de vidas passadas aí sim nós temos a memória extra cerebral os fenômenos ligados à memória em geral também que são assim considerados a criptominesia ou a hiperminésia a criptominesia é essa memória inconsciente conhecimento que estava esquecido na memória do paciente a criptominesia é a recuperação de saberes ok a retrocognição é a recuperação de informações que estavam fora do alcance da memória do indivíduo a hiperminésia é essa memória em estado de alerta além do normal é o aumento da capacidade de evocação de lembranças por exemplo imaginemos que Elvia vai fazer um concurso estudou bastante ela facilmente na hora do concurso por uma hiperminésia ela recupera todas as informações do estudo e Marco Antônio não tem que rezar tomar banho de erva tomar banho de sal grosso implorar por um jaguado se não os neurônios dele ele não eu não consigo modular a minha emoção de tal sorte que eu tenho acesso às minhas memórias existem pessoas que tem uma capacidade de retenção de informação fantástica ela só assiste aula e não estuda mais outros tem que assistir aula estudar depois ler bastante e mesmo assim para recuperar é uma dificuldade que sofre então a hiperminésia é quando a memória está em estado de alerta continuada e facilmente ela recupera informações que são necessárias para a solução de determinado problema daí pelo menos falar que as enfermidades da mente com base nessas negativas com base nesse desconhecimento mas também diante de tudo o que vem surgindo sucedem-se avassaladoras na razão direta entre os métodos psiquiátricos psicanalíticos e psicológicos se aprimoram incapazes de deter a grande avalancha dos distônicos dos esquizóides dos neuróticos dos psicóticos e aí surge a figura de André Luiz no livro No Mundo Maior no capítulo 11 fazendo essa ressalva a medicina inventará mil modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interior por essa tarefa edificante ela nos merecerá sempre a sincera admiração e fervente amor entretanto compete a nós ele vai dizer a dimensão espiritual a nós outros praticar a medicina da alma que ampare o espírito aliado nas sombras o conhecimento dessas verdades favorece aos médicos favorece a nós médiums favorece a nós doutrinadores a nós atendentes fraternos a analisar o discurso do indivíduo que nos procura ah mas eu sou médium ah você é médium na verdade ele está passando por um processo de de exacerbação das suas faculdades anímicas e nós estamos dizendo que o indivíduo é médium porque invadialmente conhecemos os potenciais anímicos que podem fazer parte da nossa constituição espiritual por certo são as bases sobre as quais os fenômenos mediúnicos ocorrerão Tatiana são dez e trinta só mais essa aí eu vou ver aqui o chat se tem alguma diga aí não é bem pergunta não é porque eu me lembrei de um fato que você falou em 2019 é antes do final do ano do encerramento do grupo de estudo né lá na FEB você falou assim se alguém você perguntou a gente se alguém sentia na atmosfera alguma energia densa que você estava sentindo e aí eu também senti só que ninguém eu também estava sentindo isso e comentava com uma amiga minha e ninguém comentou nada aí eu fui quando terminou eu tentei falar isso para você que eu também estava sentindo isso e dava aquele mal estar de repente como se o tempo estivesse ficando meio mormaço eu sentia muito isso eu sentia aquela nuvem densa eu falei meu Deus e eu assim eu só lembrei disso agora mas assim foi uma coisa que ficou registrada porque eu não via ninguém comentar isso entendeu e-mail nenhum que a gente ia eu só comentei com uma amiga minha e aí quando você falou isso eu falei para ela vai lá no grupo o rapaz falou assim porque quando eu ia falar eu não tive oportunidade e logo a coisa é a pandemia tinha um movimento diferente um movimento que eu também não sei o que mas eu sentia que é mais tenso dependendo de uma coisa que eu observo dependendo da fragilidade emocional que eu esteja no momento sei lá é mais difícil de lidar com essa energia que você não entende fica aquela mistura será que é meu aquela coisa do mal estar mas é uma coisa além do que eu sim do meu entendimento mesmo racional porque eu observo muito a mim mesmo o que eu estou pensando como foi o meu dia como eu estava naquele momento entendeu para fazer uma análise mais fiel eu queria comentar já começou há algum tempo ótimo mas eu acho o estudo que nós realizamos a minha intenção é transferir informações lógico são informações limitadas a minha capacidade de entendimento sobre o tema é necessário consultar outros autores ouvir outras pessoas mas para dizer assim toda experiência que nós sentimos tem uma explicação pode ser desde uma confusão mental pode ser uma experiência sensorial de profundidade uma experiência mediúnica de validade mas é para si não tenhamos receios de falar sobre o que nós vivenciamos encontre alguém com quem você possa conversar se abra com essa pessoa eu estou sentindo isso porque senão os nossos potenciais jamais serão explorados ficarão como que contidos por uma insegurança por uma dificuldade existencial qualquer a minha intenção não é aqui aparentar alguém que sabe mais não, eu não sei nada eu fico lendo isso aqui meu Deus do céu é um vaga desafio mas é prazeroso porque eu vejo que isso traz um ambiente de assertividade na prática mediúnica vai dando segurança para nós então mantenham receio não se preocupem com julgamentos de quem quer que seja muitos médios ficam contidos não desenvolvem a sua mediunidade porque ficam mais preocupados com o que o outro vai pensar dele do que pela da vivência que ele teve ah, mas o meu dirigente não me ouve problema do dirigente ele está perdendo um excelente aparelho mediúnico agora fale eu senti eu senti isso às vezes a minha esposa na avaliação ela fala determinadas coisas que depois eu analiso eu falei o tal comunicante realmente a gente tem que estar de olho nisso porque o médium está interpretando o pensamento do espírito mas o outro não está sentindo verdade se o médium ficar afetado está o problema do médium é porque ele tem algum problema ele trouxe para ele a autenticidade que não lhe pertence ninguém está julgando do médico então isso tudo é animismo sabe são os potenciais da alma Paulo Maria Hélia não está julgando o desempenho do médico nós estamos trocando as sensações que experimentamos ou percebemos que é a palavra técnica a percepção do que aconteceu então o meu objetivo é isso não é de maneira nenhuma isso que eu digo toda experiência é válida quem vai dizer a intensidade é a pessoa que viveu não sou eu e eu aprendi isso com o senhor José Ferraz depois de muito tempo ele disse assim Marco nunca questione nunca duvide da experiência passada por aquele que narra a sua dificuldade o máximo que podemos é tentar interpretar a ocorrência segundo os limitados conhecimentos que possuímos se a interpretação for satisfatória excelente terá iluminado uma consciência se esta consciência que abre a experiência não receber como assertiva as suas colocações que ela procure alguém mais capacitado mas jamais duvidemos que é o outro que está vivendo não somos psiquiatras psicanalistas nem psicólogos somos apenas espíritas mais alguma coisa meus queridos amigos se não é uma eterna gratidão o curso começou com muita energia e muita emoção obrigada eu acho que é isso sabe quando Luís ela tem assim ela parece uma locomotiva recrampada calma peraí vamos agradeço muito a Luís pelo seu apoio a minha esposa a vocês o objetivo é esse gente trazer experiências de tal sorte que cresçamos juntas tem muita coisa para explorar muita coisa é o universo medianímico em cada um de nós a gente tem que se estudar se estudar exatamente reconceito ser um cuidado mas também tem que ficar barrando exato bom gente eu espero que o horário tenha sido favorável para todos eu achei melhor nós fazermos as nove horas obrigado por vocês estarem aqui conosco rendamos graças ao senhor da vida por esta família espiritual que estamos constituindo agradeço muito ao senhor porque me deu de presente vocês como os amigos queridos que Deus nos conceda um final de semana de saúde muito paz e até o próximo encontro que será por certo no segundo sábado de fevereiro continue estudando vou postar o link e os do outro eu sempre esqueço me perdoem para que um complemente o outro eu acho que essa completude vai ampliar muito o nosso saber fiquem com Deus saúde e paz porque o resto a gente corre atrás